Fala, investidor! Tudo beleza com você? Augusto Coelho na área para mais um vídeo no último dia de 2021. É isso mesmo, temos rodada da La Liga. Temos um jogo hoje e os outros jogos no dia 2 e 3 de janeiro já. É a 19ª rodada. Vocês já estão vendo aqui na tela do meu computador. Vamos fazer uma análise muito rápida para vocês poderem curtir esse último dia do ano. Nós tivemos 3 jogos na rodada passada, que não foi rodada, na verdade foram jogos avulsos. Foram 4 jogos aqui que nós tivemos e tivemos 3 jogos com valor. Tivemos 2 greens, o Barcelona venceu o Sevilla em cantos e o Real Madrid perdeu. Não fez nenhum escanteio contra o Atlético Bilbao. A gente teve green aqui também. Tivemos red no jogo do Atlético de Madrid contra o Granada. Beleza, pessoal? Então já vamos logo para a 19ª rodada, que vai começar a partir de hoje, dia 31. Vamos embora. Aqui, pessoal, 19ª rodada. Vai começar o jogo do Valência e o Espanhol, certo? Hoje. Depois temos jogos no dia 2 e alguns jogos no dia 3 de janeiro. Tá bom? Vai só folgar no dia 1º aqui. E aqui, a pínaco, né? Onde a gente pega as entradas. O que eu faço? Eu insiro os jogos, para quem já conhece, eu insiro os jogos aqui e coloco os mercados aqui. Handicap asiático, no caso do Valência, está no menos 1,5. Ok. Mais 2 aqui do Getafe e assim por diante. Beleza? E vou colocando as cotações aqui da pínaco para vocês verem. Depois disso, nós vamos ver quais jogos apresentam o valor. Eu já deixei adiantado aqui para vocês para a gente não perder tempo. Então vamos lá para as entradas dessa rodada. Nessa rodada, nós vamos ter 3 jogos com valor. Mallorca contra o Barcelona, no mais 1,5 do Mallorca, tá? Temos o Sassuna e Atlético Bilbao, o mais 0,5 do Sassuna. E o Cádiz e o Sevilha, no mais 1,5 do Cádiz, tá? Esses 3 jogos a favor dos demandantes, certo? Handicap asiático de escanteios. Vocês encontram lá na pínaco. Beleza? Se quiser abrir uma conta na pínaco, o link tá aqui embaixo também. Se quiserem essa planilha para vocês, para começar 2022, já usando ela em vários mercados que vocês quiserem, em vários ligas que vocês quiserem, quer dizer, no mercado de escanteios, em qualquer liga que você quiser, só adquirir aqui, o link também tá aqui embaixo. Beleza? Feliz 2022 para todo mundo, que 2021 tenha sido ótimo para vocês e 2022 seja muito melhor para vocês. Obrigado por esse ano acompanhando, e ano que vem temos mais vídeos aí no YouTube. Acompanha a gente, beleza? Valeu? Forte abraço e até ano que vem. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma